Cebolinha em Digital Circus, capítulo 2, parte 2 Vamos rapazes, temos que pegá-lo Ah, gente, por que mesmo, chefe? Já esqueceu, Calabreso? Ele tem informações preciosas da rainha E deve saber aonde tem mais cauda de chocolate Deixa comigo, chefe! Eu sou o reiii do gado! Eu tô bem! Eu tô bem! Não tá doendo! Sabe de nada, inocente! Ô, louco, meu! Não se aproximem, hein? Eu tô com peidinhos cibernéticos! É o quê? Peitos cibernéticos? O que é isso? Deve ter comido muita carajé! Quando eu como, eu fico! Haha! Sentilão a pressão! Né, convaldes? Aqui pra vocês, ó! Seus fracassados! Aaaaah! 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 Teus fracassados! O que é isso? Só acontece com pessoas boas e maravilhosas! Ô, chefe! Faz de novo! Faz de novo, menino! Deixa comigo! Agora! Bem no olho do furacão! Você sabia que deixando o like ajuda o canal? Deixa o like! Gente! Temos que dar um jeito de sair daqui! A rainha pirou! Acho que comeu muito açúcar! Haha! Ela tá maluquinha! O que vocês acham da gente pegar aquele caminhão? Que ideia mais tosca! Mas valia ter ficado com o beco fechado! Tive uma ideia! Bora pegar o caminhão! É o quê? Isso! Você e o Cascão pegam um caminhão! E o garanhão aqui distrai a rainha! A gente vai ser pego! A gente vai ser pego! Nossa! Como você é pessimista! Ei! Você não pode estar aqui! AAAAAAAH! Toma! Toma! HALLIUR! Quem descobriu o Brasil? Acho que você não está apto para dirigir! Eu estou bem! Perfeito! Mais emoção! Aonde a gente está indo, mamãe? Ao infinito! E além! Pela estrada fora, eu vou bem contente! Como eu estou indo! Melhor impossível! Anda! Desembucha! O que a rainha falou pra você? Chega mais perto! Mais um pouquinho! Mamãe? Olhe o aviãozinho! Papinha de cebola! NAAA! Cebola, não! Eu falo! Eu falo! Conte-me tudo! Tudo? Desde o começo Quando eu tinha 5 anos, eu passei pimenta na teitadula da minha avó Eu nunca vi ela bebendo tanta água Duas horas depois E quando eu tinha 6 anos, eu enchi todos os balões da festa com pum E quando estou lá, não todo mundo começou Oh chefe, estou começando a gostar desse garoto Mamãe Abre a boquinha Sabe de nada, inocente Por que vocês devolaram tanto? Eu estava passeando com a mamãe Nossa, quanta emoção, não é? Emoção? Eles devem estar atrás da gente Pesa fundo, cascão Isso, pesa fundo No freio Meu maluco Anda rápido, anda rápido Por que esse bicho não me atende? Ai mamãe Eu disse pra você ficar em casa Agora é o fim da linha Pra vocês Comida Comida Continua!